Acho que umas duas semanas, três semanas que eu tava lá. Então, tipo assim, tudo novo, né? Aí, do nada, eu tô aqui na cozinha, cozinhando. O menino tinha saído e ele ia voltar só mais tarde. Aí, eu escuto um barulho na porta abrindo. Falei o louco, será que esqueceu alguma coisa, né? Filipe, esqueceu alguma coisa. Aí, do nada, a chave rodando. Aí, rodou a chave. Aí, na hora que eu olho, uma senhora. Falei, meu Deus. E pra falar? Aí, eu tinha que falar com ela. Tipo assim, você tá entrando aqui e tal? Como que você tem a chave daqui? Aí, a mulher com o caderninho, entrando em todos os cômodos e escrevendo alguma coisa no papel. Aí, eu tipo assim... O que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Aí, eu tipo assim, vou conversar, não dá pra conversar. Não dá pra também tirar ela de lá. Aí, ela passou e tal. Não falou, não. Ela olhou pra mim, falou alguma coisa assim e... Saiu. Aí, eu... Pálido. Fiquei pálido, né? Fiquei paralisado, assim, uns 15 minutos. Falei, cara, o que aconteceu? Será que aconteceu isso mesmo? A mulher entrou aqui dentro. Falei, mas imagina se eu tô, sei lá, deitado aqui, dormindo, né? Sei lá, tão... Com roupa íntima, se eu tô com a minha mulher aqui. Sei lá, né? Qualquer coisa. Como é que a mulher entra assim na casa sem bater, sem nada? Não espera, né? Abrir. Aí, beleza. Cheguei no treino. Isso aí, o treino, tipo assim, umas três e meia, quatro horas é o treino, né? Cheguei lá. Desculpa. Cheguei lá. Chamei o Rubens, né? O argentino. Falei, o Rubens. O mulher entrou em casa lá, pô. Abriu a porta lá, rodou a chave. Aí, não, pô. O que aconteceu? Não pode ir. Não, privacidade, pô. E tal, 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 tal. Aí, ele olhou pra mim e veio assim, ó. Nossa, aí sim. Deu uma risada. Eu falei, não, pelo menos não é tão perigoso, né? Não é, não é, tipo assim, tão anormal, né? Deve ter acontecido. Aí, eu ouvi ele saindo assim, falando com os caras lá da cidade, né? Os caras do time, né? Os caras de lá. Ele contou e os caras rachando o bico. Os caras de risada. Aí, ele veio pra mim e falou assim, não, aqui é normal. Eles alugam o apartamento, só que eles, tipo assim, não confiam. Aí, eles ficam indo lá toda vez pra ver se, tipo assim, se pegou alguma coisa ou se não pegou. Aí, eu falei, olha só, como é que pode? Imagina. Mas, que susto que eu tomei, né?